E o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, falou sobre o processo de afastamento da presidenta Dilma e a retomada do crescimento econômico. Eu acho que a superação do impasse atual com a rejeição do pedido de impeachment é a melhor solução para o Brasil, é a melhor solução para a população e também para a economia. Eu acho que com isso nós podemos avançar e continuar nas propostas que já foram enviadas ao Congresso Nacional, retomar outras propostas que estão prontas para serem enviadas ao Congresso Nacional de melhora de tributação, de melhora de tributação, por exemplo, do Super Simples, de reforma do Piscofins e outras agendas que vão promover uma melhora fiscal e, sobretudo, promover também uma melhora na agenda de investimento.